Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês esteja sendo abençoado por Deus. Eu vi uma notícia agora que eu falei, não, eu preciso levar lá para o canal, preciso mostrar para o pessoal, porque realmente chama atenção. E eu fui confrontar com uma outra notícia que eu vi e realmente uma corrobora a outra. Traz informações aí importantíssimas sobre os Estados Unidos, tá? Antes de pôr aqui na tela, eu só queria pedir a você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe um like, deixe um comentário, compartilhe o vídeo. Nos ajude a chegar em 100 mil inscritos. Estamos com 63.017 no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Então nos ajude a atingir 100 mil. Precisamos levar as notícias para o maior número de pessoas possível. Se informar pela grande mídia, gente, não dá. Infelizmente, nós sabemos o que acarreta isso, né? Veja o monte de alienados que nós temos no nosso Brasil e no mundo. Realmente chama muita atenção isso, né? Mas vamos lá, vamos colocar a notícia na tela porque é importante prestarem atenção. A fonte é o Infowars do Alex Jones, tá? Dificilmente esse cara erra. Pelo menos não me recordo de tê-lo visto errando. Mas, com certeza, deve ter algum por aí. Vamos lá. Tá aqui, ó. Não reparem os erros de tradução, porque ele está sendo traduzido automaticamente pelo Google aqui, tá? Kamala Harris discutiu a invocação da 25ª emenda contra Joe Biden, depois de se recusar a apoiá-lo durante o discurso à América sobre sua retirada desastrada do Afeganistão, de acordo com relatórios. As fontes dentro da Casa Branca disseram ao editor da Human Events, Jack Pozobiec, que Harris estava evitando fazer, fazer uma, deve ser uma entrevista sobre o Afeganistão no domingo. E não ficaria ao lado de Biden, enquanto ele fazia o discurso humilhante de 10 minutos na segunda-feira. Tá aqui, ó. Pra quem quiser seguir é só entrar aqui, ó. Vou colocar lá no canal do Telegram, tá? A fonte aqui. Entrou aqui, clica aqui que você vai direto pro perfil dele, tá? Depois do discurso morno de Biden culpando Trump e o exército afegão pela rápida tomada do Afeganistão pelo Talibã, Harris, então, alegadamente abordou a invocação da 25ª emenda que permitiria a remoção de Biden do cargo se seu gabinete o declarasse inapto para servir como presidente. Agora vejam vocês. É pena que eu tive que deletar um monte de vídeos aqui do canal. Mas lá atrás eu, meu irmão, outros youtubers aí também falavam a mesma coisa. Olha, o plano não é o Biden. O Biden está senil. O Biden tem sérios problemas. Eles querem colocar a Kamala Harris na presidência. E vem se confirmando. Cada dia um pouquinho aí você vai vendo as notícias. Vai te levando a entender que, olha, o Biden vai renunciar ou vão tirar o Biden do poder e entregá-lo a Kamala Harris. Tá? O que eu acho que é muito pior do que Biden lá. Tá bem? A 25ª emenda estabelece que o vice-presidente se torna presidente se o presidente falecer, renunciar ou for destituído do cargo e estabelece como uma vaga no cargo de vice-presidente será preenchida. Esses relatos são corroborados por Becker News, que relatou que Kamala gritou para sua equipe. Eles não vão culpar, ou não vão pôr a culpa dessa merda em mim, tá? Isso aconteceu depois que Harris confirmou no domingo que ela era a última pessoa na sala antes que o presidente Joe Biden tomasse a decisão de retirar todas as tropas americanas do Afeganistão. Este é um presidente com uma coragem extraordinária. Abre aspas aí que é ela falando, tá? Disse ela a respeito da decisão. Ele é alguém que eu vi repetidamente tomar decisões com base no que ele realmente acredita. É a coisa certa a fazer. E isso lá atrás. Depois ela não queria nem estar ao lado dele dando apoio ali na entrevista. Enquanto isso, Biden está de volta a Camp Dave, tem eventos programados para o resto da semana e a secretária de imprensa da Casa Branca, Jane Psaki, saiu de avião para férias, enquanto o caos geopolítico e humanitário continua no Afeganistão. Ou seja, no discurso ele já tinha dito assim, dane-se. Resumindo o discurso dele. Ele jogou a culpa em Trump, jogou a culpa no exército do Afeganistão. Olha, os caras fugiram. O problema deles, eles se viram lá. Tiveram medo de lutar. Tá certo? Ele colocou a culpa nos outros e dane-se. Ele está lá na casa dele em Camp Dave e está de boa. Outra notícia que corroboro aí. Biden não fala com um único líder mundial desde a queda de Cabu, admite o conselheiro de segurança nacional, que é o Blinken. Aliás, o Jake Sullivan. O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, admitiu que Joe Biden não falou com um único líder mundial desde que o Afeganistão caiu nas mãos do Talibã no final de semana. Ele ainda não falou com nenhum outro líder mundial, disse Sullivan, a repórteres na terça-feira em uma entrevista coletiva na Casa Branca. Acrescentando que ele próprio, o secretário de Estado, Anthony Blinken, e outros membros sêniores de sua equipe política externa estão agindo como representantes de Biden. Ou, aqui está como por que seria isso? Por que isso seria? No caso, por que isso, né? Por que está acontecendo isso? Sullivan também admitiu que o Talibã adquiriu com sucesso, e vocês podem encontrar essas imagens, e vai passar algumas aqui de maneira farta no Twitter, carros, armamentos, veículos militares no geral ali, todos sendo pegos pelo Talibã. O Talibã montou um exército só com os despojos que ficaram da retirada desastrosa das tropas americanas do Afeganistão, tá? Sullivan também admitiu que o Talibã adquiriu com sucesso uma boa quantidade de armamentos e veículos militares dos Estados Unidos durante a campanha de retirada fracassada de Biden. Não temos uma imagem completa, obviamente, de para onde foram os materiais de defesa, mas certamente uma boa parte deles caiu nas mãos do Talibã. E, obviamente, não temos a sensação de que eles vão entregá-los prontamente para nós no aeroporto. É óbvio que não, eles vão ficar para eles, né? Enquanto isso, se vocês clicarem aqui, vocês vão poder ver o vídeo, eu vou até... Não, eu não posso passar porque senão vai dar direito autoral. Sullivan continuou recusando-se a responder se o governo Biden se comprometeria a garantir que todos os cidadãos americanos presos no Afeganistão controlado pelo Talibã seriam evacuados com segurança no aeroporto de Cabu. Mas disse Sullivan que o governo Biden acreditará na palavra do Talibã. Parece brincadeira, mas não é. de que forneceria passagem segura para civis que tentassem escapar, tá? O Talibã nos informou que está preparado para fornecer passagem segura de civis ao aeroporto e pretendemos mantê-los nesse compromisso. Então é melhor esperar sentado na realidade, né? Ao todo, essa foi uma conferência de imprensa bastante catastrófica para se somar aos já politicamente devastadores desenvolvimentos no Afeganistão para Biden e seu governo. Inclusive, Trump falou sobre o assunto e pediu a renúncia. Ele pediu a renúncia de Joe Biden. Ele renunciando, quem assume? Kamala Harris. Se ele for declarado incapaz de permanecer no cargo, quem assume é Kamala Harris. De todo jeito, os Estados Unidos estão no sal, tá certo? infelizmente, o presidente não é Trump. Se fosse, não teria acontecido isso aí. Mas vocês vejam em que ponto está o governo Joe Biden. Kamala Harris já abertamente falando em chamar, invocar a 25ª emenda, tá? Para que o governo, o gabinete do governo declare ele como incapaz. Incapaz ele está sendo, porque ele já está senil, já está de idade, já não fala coisa com coisa. Eu vi o discurso dele chamando a mãe, onde está a mamãe? Cadê a mamãe? Então, olha, realmente, é lamentável, é lamentável o que aconteceu com os Estados Unidos. Lamento até hoje essa derrota de Trump, tá? A gente não pode falar tudo por aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí.